O acidente envolveu dois automóveis e uma motocicleta. Era por volta das 15 horas quando tudo aconteceu em frente à sede da Guarda Municipal de Umarama. O veículo Ford K teria cruzado a preferencial da avenida Padre José Germano Neto e acabou atingindo o motociclista que trafegava pela avenida. Após a colisão, o condutor da moto acabou atingindo o gol que se aproximava da avenida pela Rua Piuna. Estivemos aqui bem de frente da Guarda Municipal, esse acidente envolveu um Ford K e uma motocicleta onde essa motocicleta vinha transitando na Padre José Germano e o outro veículo acabou colidindo. Um acidente aparentemente de pouca monta, sendo que um desenvolvido que estava na motocicleta foi encaminhado até o hospital para fazer um raio-x e ver o estado físico que ele está. O Ford K era conduzido por uma mulher que não sofreu ferimentos. Já o gol era ocupado por um casal. Ambos também não se feriram. O motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Nós recebemos o chamado de que houve uma colisão automoto próximo à Guarda Municipal, na Rua Piuna. Deslocamos até o local, chegamos lá, verificamos que de fato houve a colisão e havia uma vítima deitada sobre a via. Ela apresentava escoriações em membros superiores e inferiores, queixava-se de algia em peito e de membro inferior queixava-se também de contusão com dificuldade de mobilidade. Realizamos a imobilização no local com auxílio de terceiros, encaminhamos ao interior da ambulância, damos continuidade nos procedimentos para depois encaminhar a vítima ao hospital. Ali não houve nenhuma suspeita de fratura em nenhuma parte do corpo? A princípio, só o diagnóstico intra-hospitalar vai verificar a gravidade da lesão, possivelmente com fratura de membro inferior. O trânsito foi sinalizado por guardas municipais até a chegada da Polícia Militar. Um boletim de ocorrência será registrado e ficará à disposição das partes envolvidas no pelotão de trânsito do 25º Batalhão.